E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Muita gente pediu, Tarsísio, o sistema off-grid sem bateria, você pode trazer o preço de todos os itens e quais os itens? Estou trazendo aqui para vocês agora, viu pessoal? Sisteminha funcionando aqui, uma TV, um Blue Air, um DVD e vamos passar para vocês. Mas primeiro, já quero te pedir, não se esquece, se inscreve no canal, taca o like, taca, 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 taca o like e ativa o sininho aí, as notificações para quando o vídeo subir, você pedir o seu salve, participar, salve com a galera no final do vídeo, beleza? Vamos dar uma conferidinha aí nos nossos itens do nosso sistema off-grid sem bateria. Primeiro item, todos os valores, depois a gente dá o somatório, o que é que a gente utiliza nesse sisteminha aqui? Controlador MPPT, POR MR, 60 amperes, olha o bichinho ali, valor comprado, R$ 511,00. Vai anotando. O que é que a gente utiliza aqui na nossa fonte? Nesse sistema o inversor é 12 volts, viu pessoal? Nossa fonte, para suprir esse inversor, nós utilizamos uma fonte chaveada de 12 volts por 50 amperes. R$ 115,00 o valor daquela fontezinha. Nós utilizamos um wattímetro AC, wattímetro amperímetro, que é esse aqui, o azulzinho do lado de cá, corrente alternada, que foi utilizado para medir o consumo da nossa fonte. Através dele a gente sabe que nossa fonte está consumindo da concessionária. Nós utilizamos um wattímetro DC, que é esse aqui, que está desligado por enquanto, que é, vai medir a corrente e a tensão vindo dos nossos painéis fotovoltaicos. Nosso wattímetro DC foi R$ 90,00. O nosso inversor, onda pura senoidal de 500 watts, que dá 400 watts real, de forma contínua, ou 500 por 15 minutos, ou 1000 pico, mais 400 watts real, de forma contínua. Foi R$ 590,00. Estou falando o valor já com o frete, com tudo, viu pessoal? Nós utilizamos, no sistema aqui, da nossa automação, dois disjuntores AC. Por que dois? Um disjuntor AC, onde entra a concessionária para a nossa contatora, e outro disjuntor AC, que é o que vem, a corrente alternada do nosso inversor, e passa através dele. A gente pode desligar a tensão do inversor e a tensão da concessionária. Esses dois disjuntores AC custaram R$ 60,00, ou seja, R$ 30,00 cada, viu pessoal? Nós utilizamos um disjuntor de corrente contínua, bipolar, R$ 60,00, que é o da entrada dos painéis fotovoltaicos, tem que ser DC, viu? Nosso sistema aqui de automação, que foi que a gente utilizou? Nossa contatora, aí, contatora nesse sistema é 120 volts, o inversor 120 tem que usar uma contatora compatível com a tensão, que a bobina da contatora é alimentada por o inversor, 110 volts, o inversor de frequência. Essa contatora, esse modelo, custou R$ 170,00, também já com frete, com tudo. O que foi que a gente utilizou mais? Nós usamos aqui um relé digital. Esse relé, ele é um mini computador, ele tem muita função, que a gente ainda nem mostrou para vocês, mas eu vou fazer um vídeo mostrando. Ele é muito bom, ele é controle de tempo, controle de corrente, controle de tensão, tem várias programações, você faz uma automação que você nem imagina com esse disjuntor. Nós colocamos aqui nele para funcionar com um retardo e controle de sub e sub tensão, para não danificar nossos aparelhos, porque a gente tem que economizar energia. Porém, a gente tem que ter proteção para que se dê qualquer problema com o sistema, inclusive com o inversor de frequência, se ele der um pico, alguma coisa, já passa por um filtro digital, que é esse relé digital. Muito importante. Antes de falar mais, eu quero só dizer que todo o material para montar um sistema off-grid, você vai encontrar a lista completa com todos os links das melhores lojas e os melhores preços na descrição de cada vídeo do canal. Todo dia eu atualizo a lista, vou colocando um itemzinho que eu esqueci do sistema aqui. Tudo que você vê no canal tem aí um linkzinho na descrição do vídeo. Na hora que quiser, é só ir lá, escolher e comprar e tudo certinho. Beleza? Pronto. O relé digital foi R$ 95,00. Praticamente um mini computador que gerencia toda a tensão aí vinda do inversor. Nós também utilizamos aí um relé comum, um relézinho pequeno de 30 amperes, que é utilizado para a proteção do controlador de carga. Como isso, pessoal? Vocês sabem, vou repetir. No primeiro vídeo a gente falou, mas vou repetir novamente. Se a gente tiver com os painéis fotovoltaicos ligados no controlador e por um acaso desligar, sair a tensão que vinha da bateria para poder alimentar o controlador de carga, o que é que poderia ocorrer? Faltar referência. O controlador não tinha a tensão da bateria, ou no caso da fonte, e aí poderia queimar, porque ia estar recebendo tensão das placas fotovoltaicos, mas não ia ter referência ou da bateria ou da fonte, caso a fonte desligasse. Então o que é que a gente faz? A gente utiliza um relé de 30 amperes, que ela é alimentada, a bobina do relé é alimentada pela fonte, que alimenta o sistema, e aí caso a fonte queime, o relé para de receber tensão, ele desenergiza e ele abre o contato. As placas fotovoltaicas não alimentam mais o controlador. Uma proteção simples e que caso desligue a fonte, o relé desliga e desconecta as placas fotovoltaicas. Nós trabalhamos com a tensão baixa, com um relé para a corrente contínua, e não tem problema aí com o arco. Ele já suporta tranquila. Proteção total. E esse relézinho custou R$ 32,00. E nós temos a plaquinha de automação, que custou R$ 41,00, que é aquela funçãozinha do vídeo, que depois eu vou mostrar com calma, que quando a produção fotovoltaica acaba, o que é que ela faz? Ou diminui, chega a um ponto que não é interessante, ela desliga o nosso inversor. Desligou o inversor, transferência automática para concessionária. Vamos ver quanto é que a gente gastou nesse sisteminha aqui. Somando tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, só não contabilizei algumas coisas. Os pedacinhos de fio e esse pedacinho de madeira que eu usei para dar o suporte nem parafuso. Isso aí eu aproveitei que eu tinha aqui e não vou botar na soma, não. Então, nosso sistema aqui, off-grid, sem bateria, para até 400 watts, custou R$ 1.837,00 com o preço que eu comprei e que está atualizado. Eu dei uma olhada em todos os links que estão aí na descrição do vídeo. A maioria continua exatamente o mesmo preço. Não vou falar de placa solar, porque aí você vai escolher e vai colocar no seu sistema o que você quiser, no preço que você quiser. O recomendado sistema de 400 watts, qual é a carga que a gente vai usar nesse sistema aqui? Vai ser no máximo 330, 340 watts. Então, uma placa de 400, supriria tranquilo, uma placa de 340 está muito boa, porque na hora que tiver produção, ele zera a fonte. Vou lhe mostrar aqui pertinho, beleza? Vamos dar mais uma palhinha aí do funcionamento. TV, não vou mostrar muito para não dar direitos autorais. Um Blu-ray, passando um filmezinho aqui. Blu-ray TV ligado no nosso sistema off-grid, sem baterias. No momento, ele consumindo 77 watts. TVzinha LCD econômico, um Blu-ray. Não tem muito não. Só alimentado pela fonte. Quem está alimentando é a fonte. Esse 77 é só da TV? Não. Aqui a TV e o Blu-ray, acho que dá 60 e poucos watts. Aqui tem o próprio consumo do sistema, do inversor e da fonte. Agora nós vamos fazer a magiquinha. Nós vamos jogar aí nossa produção solar para poder matar o consumo da concessionária. Vamos lá? Vamos ligar aqui. Ligou. Agora vamos ver baixar aqui. Olha. Vai ficar só o consumo da fonte em stand-by. 2.97 watts. E o que foi que eu disse para vocês? Eu fiz o consumo aí da TV e do Blu-ray, dá mais ou menos isso aqui, 62 volts. Aí soma mais esse pouquinho aqui da fonte, dá aquele consumo. Quando entra a produção solar, veja que a própria fonte chaveada já desligou até o cooler. O consumo dela só stand-by. 2.98, 99 e aqui o consumo real. Ou seja, estou consumindo aí dos meus painéis 62 watts. Poderia colocar aqui nesse sisteminha o inversor aí tranquilo. Eu já usei muito tempo aqui na base de 350 watts de boa. 330, 350. Alimentou aqui um pedaço da casa durante um bom tempo esse inversorzinho. Então, eu poderia botar aí a plaquinha de 340. E a finalidade dele aqui, que a gente já está projetando outro para outra pessoa aqui, vai ficar durante o dia ligado com a placa solar, ligado num computador lá, minerando, não sei o que é. Ou seja, durante o dia todinho, quem vai ficar alimentando é o energia solar. No momento que cobrir a sombra, a fonte dá uma completadinha. Tudo na hora que estiver no final do dia, que a produção solar cair demais, a plaquinha vai desligar o inversor, transfere para a concessionária direto, sem passar pela fonte e voltar pelo inversor. Aí é só no momento mesmo de um sombreamento parcial, durante o dia. Quando tiver o sombreamento total, a plaquinha detecta que zerou ali a produção, está muito pouquinho, está demais, que não é compatível com o dia mesmo, em sombra, desliga o inversor, concessionária. Chaveamento, nosso sistema aqui de transferência. Depois eu vou mostrar para vocês aí, separadinho, esse sistema aqui, que é top, que é relé digital, com a contatora e tudo, uma automação filé, com a plaquinha. Vou apresentar um vídeo só dessa automação digital para vocês, viu? Depois. E vai ter o vídeo explicando aqui, mais algumas coisas do sistema. Hoje foi o preço. Já até estou dando uma pincelada a mais. E também vai ter o upgrade do sistema, que nós vamos fazer um agora em 24 volts, com o inversorzinho mais potente, o jeans, que chega aí uns 800, 800 e poucos volts. Aí nós vamos trabalhar agora com 24 volts. Esse aqui foi o que a gente tinha aqui, que era 12 volts, 12 volts. Vamos trabalhar, fazer um de 24 volts, com o jeans, para funcionar ali até na casa dos 800 watts. Beleza? Aí vai precisar de umas duas placonas dessa aí, ou um até umas três, para ficar no grau. Já ia esquecendo. Agora vamos desligar a produção solar, para ver o consuminho voltar. Olha. Vou tentar pegar aqui de longe, vou desligar as plaquinhas. E aí você vai ver que vai pular de três, quem vai assumir a fonte de novo, olha. Olha. Já pulou. Zerou aqui. A fonte assumiu. Já ligou o cooler. Beleza? Chegou, meu povo. Aquele momento especial. Em que os amigos que chegaram no vídeo anterior, tacaram o like, taca, 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 taca o like. Ativaram o sininho. As notificações para quando o vídeo subir, disse, cabo, cabo, cheguei. Vou ali pedir meu salvo. Chegaram os seis primeiros. E pediram o salvo. Garantiram aqui o salvo. E, bom, galera, vamos ver quem foi que chegou logo dando uma voadora no Chucaio. Chegou, deu a voadora no Chucaio e garanteu o seu salvo. Nossa amiga aí, Luiz Cláudio do Rio de Janeiro. Chegou de boa. Primeirão, hein? Chegou e pagou o salvo. Grande abraço para a amiga aí. Luiz Cláudio do Rio de Janeiro. Valeu pela força. Nossa amiga, Alberto Bezerra, lá de Caruaru, Pernambuco. Lá não, aqui em pé. Está muito longe, não. Pediu aí seu salve para ele e para a sua filhinha Letícia. Que assista aí o canal com o nosso amigo Alberto Bezerra. Letícia! Um salve para a Letícia lá de Caruaru com o nosso amigo Alberto Bezerra. Grande abraço assistindo aí as aulas de magia. Eu sou lá com o papai. Grande abraço. Nosso amigo Alex Ferreira de Aracaju, também chegou. Sempre junto aqui com o canal. Pediu um salve. Se a cãe não, peça o salve. Nosso amigo José Carlos Lopes de Oliveira chegou. O Petrista, perdi meu salve. Não deu tempo. Não deu tempo. Garantiu seu salve. Esqueceu a cidade, mas garantiu o salve. Está próximo ele vir à cidade. Nosso amigo Biasi Carneiro de Fortaleza, Ceará também pediu o salve. Garantiu seu salve. Fico a galera. Grande abraço ao amigo lá de Fortaleza. Gilberto Lira e nosso amigo Gilberto Lira também disse. Olha, eu quero meu salve para a minha netinha é Maluzinha. Maluzinha. Grande abraço. Um salve a essa Maluzinha a meta do nosso amigo Gilberto Lira. Valeu. Grande abraço. E no próximo já chega, tá com o like, comenta, não esquece não, deixar um comentário para ajudar no canal. Lista completa de todos os materiais off-grid aqui na descrição do vídeo. Todo o material. Beleza? Valeu. E aí E aí E aí E aí